Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max, e bem-vindos a Fish, Feed and Grow, Feed and Grow Fish. Eu nunca lembro esse nome, sério. Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max, e bem-vindos a Feed and Grow Fish novamente. E hoje é um episódio bem bacana, pessoal, porque eu já joguei um pouquinho aqui, mas eu consegui um mod, que eu vou deixar no link na descrição de onde eu baixei, pra você poder instalar também, e aonde eu posso jogar com o Mosasauro, rapaz. É isso mesmo, basicamente esse mod, o que ele faz? Ele libera todos os peixes pra gente. Então eu posso aqui, ó, o Megalotrapus, sei lá o que é isso, parece uma lagosta, mas o mais legal de todos, depois de todos os peixes, depois de todas as baleias, a gente encontra o Mosasauro, rapaz! Caraca, é muito louco! Eu sempre quis jogar com o Mosasauro, sempre que eu comecei a fazer vídeo de Feed and Grow, e eu vi o Mosasauro pela primeira vez, eu falei, caraca, que animal! Cara, eu podia muito jogar com o Mosasauro, e chegou o dia, pessoal, então, bora lá! Vamos jogar com o Mosasauro, vamos ver qual o tamanho dele, meu Deus! E aí, irmão, beleza? Você vai me atacar? Não, não, fica de boa aí, brother. Olha, ele tá tentando me matar. Sai fora, mano, sai fora. Deixa eu sair fora daqui, vai. Olha que da hora, gente! Ô, o meu irmão, ele tá querendo me dar um... O que você quer pegar meu rabo aqui? Sai fora, mano! Vamos lá, eu vou atacar o primeiro cara aqui, ó. Olha o tamanho da boca! Sai, mano! Ô, brother, você pode sair daqui? Isso, sai fora, mano. Caraca, cara chato, velho. Deixa eu correr daqui, vai. Pronto, ele parou de me seguir. Vamos matar aqui o Ica, vamos ver. Opa, caraca, o Mosasauro é muito grande, velho. A boca dele... Nossa! Nossa, que absurdo! Vamos matar mais uns aqui, meu. É muito, muito tranquilo. E assim, eu tô com... Esse mod, ele deixa, tipo, praticamente as moedas infinitas pra mim. Então eu já tô com 700 mil moedas. Cara, esse balanço do Mosasauro me deixa um pouco tonto, que a câmera fica... Será que eu consigo matar esses tubarões que estão brigando aqui? Embaixo, vamos ver. Matei. Nossa, matei todo mundo. Beleza. Vamos ver. Cara, é muito forte o Mosasauro, velho. Olha isso. É só uma mordida mata, dá mil e pouco de dano. Pô, tem alguém me machucando aqui, hein? Pô, o cara veio me machucar. Você tá maluco, velho? Você tá loucão? Você vai morrer, pronto. Só por causa disso, você vai morrer. Maluco, eu tô com 3 milhões de moedas. O que que é isso? Cara, eu vou deixar o Mosasauro gigante. É sério, esse vai ser o meu episódio de hoje. Eu quero deixar o Mosasauro o maior peixe desse mar aqui. Que, na verdade, ele nem é peixe, né? Ele é tipo um dinossauro. Olha que da hora, velho. Eu posso tirar umas screenshots bem legais dele. Ah, moleque. Olha que lindo. Vamos ver que eu tô procurando o Megalodon. Eu quero ver se eu consigo matar ele já assim, ó. Level 5. Pegar e dar uma mordida nele. Arrebentar ele inteiro ou eu vou apanhar do Megalodon. Ó, ele tá ali, será? É aquele ali embaixo? Não. Acho que esse aqui é só um tubarão normal, né? Tá, deixa eu matar mais um dele aqui, vai. Chega aí, me dá aqui, ó. Dá um abraço. Ah, morreu. Pronto. Nossa, level 7 já. Acho que aquele é o Megalodon, não é? Ou não, não. É aqui, ó. O Megalodon tá aqui. Esse aqui é o tubarão baleia. Vem cá, Megalodon. Caraca, o Megalodon é grande, hein, mano? Vem. Vem cá. Vamos dar uma mordida. Cara, deixaram maior o Megalodon. Morreu, morreu, morreu. Aê, boa, matei todo. Caraca, mano, tô com level 13 já. Nossa, véi, foi duas mordidas, já matei o bicho. Vamos pegar e achar ele de novo aqui, porque eu quero ficar matando ele direto. Vou jogar com o Moçassauro e o Megalodon nesse episódio aqui. Vamos primeiro deixar o Moçassauro pelo menos level 1000 aqui. Vamos ver se eu consigo. Pega aí, Megalodon, vem. Me dá uma mordida. Eu não sei se eu tô tomando dano. Dá uma mordida aí. Tô, eu tô tomando dano. Mata ele, mata ele. Matei. Morreu. Caraca, a gente morreu dando um beijo um no outro, velho. O que é isso? Caraca, os dois morreram. O que aconteceu aqui, gente? Sério? Muito bom, mano. Olha isso aqui. A boca do Moçassauro parece que tá virando ao contrário. Tá bom, vai. Vamos vir aqui e pegar rapidão a minha carne de volta ali, vai. Uma outra coisa que mexeu esse mod aqui, ó. Ele alterou. Olha ali, ó. Dá pra ver ali, ó. Onde é que tá? Oh, não. Não come não. Não come não. O cara vai comer minha carne ali. Filho da mãe. Vem aqui. Caraca. Uma coisa que eles mexeram foi na câmera do negócio. Ah, não. Ele vai me matar. Caraca, Megalodon. Mexeram na câmera aqui do negócio. Lembra que ficava tremelicando tudo? Agora eu posso afastar o quanto eu quiser, ó. Até conseguir ver até o oceano inteiro. Olha que da hora. Muito bom. Pra tirar várias fotos, se eu quiser. Diferentes. Bem bacana. Vamos voltar aqui pra câmera de perto. Sai fora. Mas o problema é que o Mosasauro acha que ele é meu inimigo. Na verdade a gente é parente, brother. Vamos lá. Vamos vir aqui. Cara, o Megalodon tá comendo toda a carne ali. Eu queria só tentar ver se eu mato ele assim, ó. De lado, ó. Foi. Mordi. Nossa, ele tá muito forte. Ele tá muito forte. Eu tô só alimentando ele. Ele tá gigante. A gente vai ter que crescer primeiro. Pra gente poder matar ele depois. Vamos comer todas as coisas aqui embaixo, ó. Primeiro. Tentar pegar uns tubarões brancos aqui. Ou um tubarão... Esse borogue aqui também é bom. Pronto. Chega aí, ô tubarão tigre. Vem cá, vem. Toma. Dá um pouquinho da sua carne aí que eu preciso chegar a level... Pelo menos level... Vai, 10 pra atacar o Megalodon. Porque ele tá gigantesco. Pronto. Level 10 já. Vamos avançar em cima do Megalodon agora. Vamos ver se eu consigo matar ele. Caraca, ele tá enorme, mano. Eu não sei se eu vou conseguir matar ele. Eu tenho que olhar ele por aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos ver. Pega ele. Pega, pega, pega. Caraca, uma mordida! Ô, meu. Esse Megalodon tá muito gigante, cara. Ah, não, mano. De novo. Vou ter que crescer tudo de novo. Pronto. Level 17 agora, hein. Acho que agora vai dar. Vamos procurar o Megalodon. Ele tá enorme, cara. Olha, dá pra matar esses peixes aqui. O Xi não sei o que, o nome desse peixe aqui é enorme. Cara, uma mordida eu consigo matar quase tudo. Chega aí. Pronto. Aí, ó. Só o Megalodon que eu não consigo. Vem. Pronto. Dá aqui um... Da hora que o cara ficou esperando eu abrir a boca e... Fechar em cima dele. Vamos lá. Level 19. Eu acho que deve dar. Vamos ver. Vamos lá. Vamos pegar ele pelas costas agora. Vamos ver se eu consigo. Foi. Vamos ver. Vai, 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 vai. Morte, 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 morte. Mordeu. Mordeu. Não! Meu Deus, eu não consigo. Caiu a Coca-Cola aqui. Caraca, caiu tudo aqui, meu. Ai, meu Deus. Zuei meu PC aqui, gente. Caraca, caiu tudo. Caraca, ainda bem que caiu. A Coca-Cola é zero, porque senão eu estaria todo melado. Caiu isso só do meu PC inteiro. Isso que dá ficar, né, colocando o Coca-Cola perto. Vamos lá. Vamos crescer maior esse aqui. Deixar o bichão level 30, 40. E a gente vai lá e mata o Megalodon. Porque agora tá difícil matar ele. Olha o tamanho que tá o Megalodon, cara. Caraca, gente. Olha o tamanho. Eu tô level 37. Olha o tamanho que tá o Megalodon. Ele tá absurdo. Olha o tamanho que tá. Ele tá se alimentando do outro Melsasauro. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Vai, level 37. Não, não tá dando. Não tá dando. Não tá dando, cara. Tá muito gigante. Olha isso. Ele tá se alimentando da gente. Sai fora, mano. Me dá um pouco da carne aqui. Vou pegar ele pelas costas. Vai. Toma. Vamos. Morre. Vamos. Morre. Morre. Nossa, me matou de novo. Caraca, impossível. Eu criei um monstro. Eu criei um monstro. Eu fiquei farmando a Mob Dick aqui. Cara, é muito estranho que o negócio fica saindo da água. A câmera. Eu fiquei farmando a Mob Dick porque ela... Ela dá bastante carne. E eu consigo crescer bastante. Eu tô level 66. Agora eu vou tentar matar o Megalodon. Não é possível que ele vai conseguir me matar. Eu tô com 9 mil de vida. Quanto é que ele tá dando de dano? Eu tô dando 6 mil. Na primeira mordida é 6 mil, ó. Chega aqui, ó. Pau. Dá pra ver ali, ó. Pum. 15 mil eu tô dando de dano. Não é possível que eu não vou matar o Megalodon na primeira. Vamos lá. Olha o tamanho do bicho. Ele não para de se alimentar. Vamos ver. Eu vou conseguir. Na primeira. Vai. Primeira mordida. Foi. Foi. Ele me matou na primeira mordida. Ai, mano. É impossível. É impossível. Vou ter que chegar a level 200 antes de fazer isso. Não é possível. Vamos ver se eu como a minha própria carne ali pra crescer. Bom. Level 150. Eu acho que agora a gente consegue. Não é possível que eu não vou conseguir. Vai, Megalodon. Eu e você agora, hein? Vou parar com essa palhaçada. Chega logo aí. Vem. Vou pegar ela pelas costas. Aí ele não tem condição de me virar e me matar. Vai. Rápido. Rápido. Chega. Peguei. Matei. Aê. Caraca. Demorou, mas consegui. Pronto. Vamos matar esse... Nossa senhora. Nossa senhora. Ganhei muito level. Muito level. Agora ele não vai me matar mais. Aliás, se ele me matar, ele vai ficar gigante demais. Cara, entra na água, por favor, que eu não enxergo do lado de fora. Vamos lá agora ficar me alimentando dele. Será que eu consigo engolir ele de uma vez? Aconteceu alguma coisa. Sumi. Ok. Mata. Ah. Não. Sai. Sai, Megalodon. Mas mata ele, caraca. Aí, matei. Oxi. Achei que ele ia conseguir me matar. A boca tá muito lenta pra abrir. Mas é uma mordida só. Vamos lá. Vem. Vem cá. Vem. Vem. Aê. Boa. Isso, vai. Eu preciso conseguir engolir ele. Aí eu consigo crescer o quanto for preciso. Aê, maravilha. Consegui chegar ao level 236 aqui. Eu não consigo enxergar direito. A câmera me deixa zoado. E a parte legal é que eu consigo enxergar eles por fora também. Quer ver? Eu consigo até que chegar... Não consigo. É... Às vezes você consegue ver a sombra dos peixes ali, ó. Embaixo. É, irmãozinho. Beleza? Olha, o meu irmão quer tentar me morder. Pequenininho ele, né? Perto de mim. Ele é minúsculo. A parte boa é que não tá mais tremendo, né? Aquele negócio que ficava dando aquele flicker quando a gente crescia muito. A parte ruim é que eu não tenho mais o que fazer aqui. Eu só tô agora crescendo. Tô 428 de level. Não tem muito o que fazer. O Megalodon vem e tenta me matar e tal. Mas eu não... Ele não consegue me matar. Ele não consegue. Aí, uma mordida eu já mato ele. O problema é que eu não enxergo mais. Aí, eu engulo ele de uma vez e tal. Tô dando 38 mil de dano só. Chega aí, ó. Ó o Megalodon. Trinta e poucos mil ou três milhões ou trezentos e poucos mil. Não sei. Aí, ele nem me morde mais. Ele tá com medo de mim. Haha. Um monte de pedaços de carne voando aqui. Que a gente mata os caras e tal. Dá licença. Dá licença, meu amigo. Não querendo me matar, mano. Isso aí é morrer. Olha que bizarro. Tô tentando sair da água. Não consigo. Tá bom, vai. Vamos jogar com o Megalodon agora que eu quero ver como é que é também. Mexer e jogar com ele. Eu acho que vai ser da hora de deixar... Criar o real Megalodon. Esse aqui tá muito pequenininho, ó. Tadinho, ó. Tá minúsculo. Vamos lá. Vou jogar com o Megalodon aqui. Bora. Nossa, estourei a carne ali. Vamos ver se a gente consegue comer já toda essa carne aqui. Vai. Foi. Nasci. Cadê a carne? Olha que da hora. Olha o tamanho dos... Taça muito dente na boca. Aqui, ó. Ó quanta carne tá aqui. Putz, meu irmão vai querer crescer. Sai fora. É minha carne. Sai fora. É minha carne. Filho da mãe. Dá licença. Isso. Tô comendo tudo aqui. Caraca, velho. Meu irmão tá querendo crescer também. Vai, 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 vai. Rapidão. Olha isso. Tô com o level 20, 30, 34, 35. Só pegando todas as carnes. Ah, muito bom. Gostei. Gostei. Nossa, mas meu irmão tá enorme. Tá muito maior que eu. Nossa, o tamanho, velho. Ah, olha que da hora, velho. É muito bonito esse aqui. Eu sempre quis jogar com esses... Com os chefões das fases. Olha. Que animal esse Megalodon. Muito top, mano. Bom que o Megalodon é bem mais rápido. Olha a velocidade que ele abre e fecha a boca, cara. É enorme, ó. Nossa. Ha, ha. Vambora, vambora. Vamos matar esses bichos aqui. Eu consigo engolir tudo, né? Pronto. Nossa, aspirador de pó. Matar aqui, ó. Meu sassauro. Toma. Nossa, velho. Que que foi isso? Uma mordida, já chacoalhei e matei ele. Ó. Caraca, bicho. Vou ficar enorme aqui. Queria que meu irmão morresse, velho. A real é que eu não consigo matar ele. Vem. Pegar você de novo aqui, ô moçassauro. Toma. Ó. Chacoalhou. Matou. Muito fácil, mano. Vem. Me morde aqui, moçassauro. Vem. Não quer morder? Caramba. Toma, então. A parte meio chata de jogar com esses bichos muito grandes é que não tem muito desafio, né? A gente consegue matar praticamente no level 1. A gente já consegue matar os maiores bichos do mar. Mas desse mar, né? Mas ok. É legal pra testar, pelo menos. Vamos tentar crescer ele pelo menos level 500. Alguma coisa assim pra poder arrancar ele do... Deixar ele sair do mar, assim. Talvez, quem sabe, ele explode que nem a tartaruga no episódio anterior. Olha isso, uma mordida só. Eu já mato a Moby Dick, velho. Olha que legal. Dá pra ver por cima, tá vendo? Era isso que eu tava falando, que dá pra ver por cima. Vamos farmar aqui até crescer o máximo que eu posso. Vai, até engolir a Moby Dick inteira. Olha o Megalodon, ó. Só de olho. Que da hora, velho. Muito bom. Fazer ele nadar assim, ó. Crista pra fora. Dan, 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 dan. Tadadã! Dan, 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 dan. Aí, agora eu consigo engolir a Moby Dick inteira, ó. Só virar, olhar pra ela e engolir. Aí. Caraca, eu não vou conseguir sair daqui. Eu vou ficar preso aqui, é isso? Porque eu tô raspando no chão já aqui. Vou tentar sair daqui. Aí. Consegui. Tô conseguindo. Olha isso. Eu seguro o botão, ó. Vou só engolindo todo mundo. Eu tô muito grande. Eu tô travado aqui, gente. Não consigo passar. Que bizarro. Ok, agora eu só consigo ficar olhando de cima. Não consigo mais ver nada. Tô maior que você, irmãozinho. Consegui passar você, fio. Aí, tô level 1.300 já, pessoal. Olha o tamanho do bicho aqui. Tá raspando no chão já. Vou ver se eu consigo fazer ele estourar que nem a tartaruga. Ó, isso sim é um megalodon de verdade, de respeito. Olha o tamanho desse bicho. Tô ocupando o oceano inteiro. Eu só queria poder engolir meu próprio irmão. Ok, agora tem dois megalodons. Só pode ter um. Não é que pra eu conseguir... Olha isso. Pra eu conseguir olhar por baixo d'água, eu tenho que fazer ele tirar a cabeça inteira pra fora d'água. Nossa, que animal, mano. Olha que legal. Gente, olha o tamanho do moçassauro. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Acabei de passar por ele aqui, ó. Olha o tamanho do moçassauro atrás de mim ali, ó. Vocês viram? Olha ali, ó. Ali, ali, ó. Comendo ali um pedaço. Ele é, sei lá, do tamanho do pedacinho da minha barbatana. Bom, acho que tá bom. Eu tô level 3 mil e não sei quanto. Eu tô enorme. Eu não consigo mais crescer porque eu não acho. Aí, tá dando level up ainda, mas... Eu não consigo achar onde é que estão os peixes aqui, ó. O moçassauro tá atrás de mim. Mas nem adianta. Eu tenho que comer muito pra crescer agora. Parece que ele não tá crescendo mais. Tentar sair da água com ele. Vamos ver. Eu vou chegar na beirada ali. Vou ver se eu consigo sair. Não deixa, né, eu passar. Vai, me deixa passar, cara. Por favor. Vai, deixa ele ir por cima. Eu tô tentando, mas não consigo sair, pessoal. É o máximo que eu consigo é isso aqui. Caraca, que legal olhar. Olha isso, cara. É enorme. Muito legal, cara. Eu gostei desse mod aqui. Mas fica um pouco sem graça, né? Fica muito fácil o jogo. Ai, mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou do vídeo, senta o dedo do botão do like. Me ajuda demais com o canal. Lembra de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E me fala aí qual peixe que vocês querem que eu faça aqui. Porque agora tem todos, ó. Vocês podem dar uma olhada aqui, ó. Tem basicamente todos os peixes. Mano, tem até um leopardo. Vamos ver. O que é isso aqui? Tem até, ó. Um leomarinho, um leopardo, sei lá. Olha, que da hora, mano. Mas é isso aí. E como sempre, nós nos vemos num próximo vídeo. Tchau!